O Pode Sonhar é uma produção doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar é o apoio todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje, turma, estamos aqui com dois convidados mega especiais, o Lucas e o João Pedro, que são sócios da Basemaker. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui no Pode Sonhar, é um prazer enorme receber vocês aqui. Vai ser todo o nosso prazer de falar um pouquinho sobre esse mercado, esse mercado que às vezes passa um pouquinho por baixo do radar de muitos, né? Mas é uma coisa que está influenciando muito, principalmente a geração jovem, né? Exato. Então vai ser muito bom conversar sobre isso. Show. Vai ser um prazer falar um pouco sobre o Creative Economy, falar sobre os negócios que estão surgindo também. Tá, tá. E vamos embora, vamos pra conversa. E turma, a gente sempre gosta de dar o pontapé aqui nos nossos episódios, pedindo para os nossos convidados resumirem em até 140 caracteres e uma mensagem curta aqui, o que é o negócio deles, como é que funciona o setor em que eles atuam. Posso convidar um de vocês para lerem o que vocês mandaram aqui para nós? Certamente. Faça os honras. Vai lá. Opa. A geração dos 15 segundos redefine o empreendedorismo. Como o sonhar de ser influenciador mudou a minha vida e também de milhares de brasileiros, democratizando a comunicação. Sensacional. Muito bom, turma. Pô, eu acho que um bom início, para a gente contextualizar a galera que está aqui nos ouvindo, é você contar, JP, quem é você, cara? O que é ser um creator nesse mundo de hoje? Um pouco dos seus números? Como é que você trabalha hoje? Claro, claro, meu. Seria um prazer. Cara, a minha história acho que é muito similar a vários influenciadores e vários creators, que aí isso partiu de uma paixão. Nunca foi minha intenção. Top. Se eu quero ser famoso, cara, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Show. Não, né? Isso parte de um lugar, tipo, que é muito interessante porque tem um estudo que mostrou realmente isso, né? Que o sonho das crianças estão mudando. As crianças antigamente sonhavam em ser astronautas. Hoje em dia as crianças sonham em ser creator, sonham em ser youtuber, sonham em ser influenciadores, sonham em estar no TikTok. Total. Então, essa mudança de dinâmica é muito evidente na sociedade e eu acho que isso reflete um pouco da minha história, né? É, só contextualizando um pouquinho. Ótimo. Eu comecei a postar vídeo com 10, 12 anos. Super jovem. No YouTube, né? Gameplayzinha de jogos, né? Uma coisa mais nesse sentido. E fui aprendendo a editar. Fui aprendendo a usar programas, fui assim na raça, né? Errava, acertava. Mas nesse período de 5, 6 anos que eu postava no YouTube, cara, eu não via resultado. Eu adorava o que eu fazia, né? Que daí era a minha paixão, mas eu não via resultado. Eu queria fazer daquilo, meu emprego, minha vida de certa forma. Então, eu postava lá e ganhava 80 visualizações, 90 visualizações. Nesses 6 anos eu peguei, tipo, mil seguidores, que é muita coisa, né? Em 6 anos. Em 6 anos. Mas não tava dando resultados que eu queria. Entendi. Eu já tava pra desistir, cara. Falei, putz, aprendi agora a usar todos esses aplicativos de edição, todas essas formas de gravação. Aprendi a usar câmera, aprendi isso, isso e aquilo. Mas não tá rendendo, cara. Isso aqui não vai pra frente. Total. Né? Aí eu já tava pra desistir. E aí surgiu um aplicativo novo, chamado TikTok, né? Que foi... Antigamente era o Musical.ly. Sim. Né? Surgiu na cena. Aí eu falei, cara, eu vou testar. Vou testar. Vou testar. Vamos ver. E você sempre fez vídeos do YouTube, que são bem maiores. Do YouTube mesmo. Originalmente, outra linguagem. Produções com mais storytelling, contando histórias. Com roteiros, assim, maiores. E a forma de comunicação mudou, né? Dos players hoje em dia. E eu tava nesse período de transição. Que eu tava pra desistir. Falei, cara, isso aqui... Porque o YouTube, ele é muito punitivo. A punição dele é muito grande em questão do algoritmo, assim. Pra você crescer de forma orgânica, é muito difícil. Entendi. Né? Hoje em dia... Mais do que as outras redes sociais, você acha? Exatamente. Especialmente naquela época, 17, 16, né? Que já tava muito competitivo. Entendi. Já era após o boom do YouTube. É verdade. Então, eu falei, cara, eu vou desistir. Isso aqui não é pra mim, e tal. Bom, eu vou tentar esse TikTok. Vamos ver se dá certo. Aham. Fui lá, postei uns vídeos e não tava dando certo. Então, eu pegava lá zero, duas visualizações. Falei, cara, isso não é pra mim. Botei muito tempo, muito esforço. Mas eu não tô vendo o resultado. Aí, eu decidi... Tá. Vou fazer mais um teste. Apaguei minha conta, criei uma conta nova. Acho que era chamada Faustão Reage. Faustão Reage. Pra lembrar. Era o quê? Era uma foto do Faustão reagindo a um vídeo. Aí, eu postei várias fotos do Faustão reagindo a vídeos que estavam famosos na época. E só isso. Simplesmente isso. Fui dormir, no próximo dia, 120 mil seguidores. Seguidores, não visualizações. Seguidores. Seguidores. Cara, tem alguma coisa errada comigo. Se uma foto do Faustão tá pegando essa visibilidade e eu não consigo pegar duas, três visualizações, tem algo de errado comigo. Entendi. E eu achei muito interessante que uma plataforma conseguiu crescer tão rapidamente, de uma forma orgânica, uma coisa tão simples. Eu falei, cara, nos próximos anos da minha vida, eu quero explorar como o alcance dessas plataformas e desses vídeos curtos na vertical estão influenciando no mercado. E eu falei, cara, eu apaguei aquela conta do Faustão Reage. Tem uma nova conta. Não, eu falei, cara, eu apaguei. Começar. É, botei, eu tenho uma nova conta que é a que eu uso atualmente, que é a Jpe. E falei, cara, agora eu vou me empenhar. Agora eu vou realmente entender como é que funciona esse algoritmo e fazer desse meu sonho uma realidade. Legal. Em questão... E aí eu postei o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo em 24 horas pegou 100 mil visualizações. Em questão de um mês, eu peguei um milhão de seguidores e fui um dos primeiros verificados da plataforma do TikTok. Caramba. E atualmente eu conto com 8 milhões e meio de seguidores no TikTok e também trabalho com outras redes sociais. E eu não dou esses números pra megabar nem nada, mas é pra mostrar que essa trajetória não foi de ontem pra hoje. Sim. E a trajetória de um influenciador nem sempre é de ontem pra hoje. Sim. Entendeu? Requer muito pensamento, requer muito planejamento. E eu estou aqui pra falar um pouquinho disso. Também facilitar a vida dos creators. Total. E criar um projeto bom pra eles. Boa. Animal. Até responder um pouco de como essas pessoas podem chegar lá. Exato. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Uma conversa, pra falar, pra mostrar pras pessoas que é possível. Sim. É possível tu crescer dentro do TikTok, é possível tu crescer dentro das outras plataformas e também empreender nesse mercado. Total. Sensacional. Muito bom, turma. Sabe o que isso me lembra? A gente aqui no Pode Sonhar sempre conversa com muitos jovens empreendedores e a gente sabe que é um pouco semelhante essa história de ser resiliente, de se esforçar por longos períodos até dar certo. E aí tem até uma frase que é devagar, mas de repente. O JP ali ficou criando conteúdos durante seis anos, tendo resultados, mas não aqueles que ele esperava. e de repente no primeiro vídeo conquista 100 mil, 120 mil visualizações e isso quer dizer que não é que foi a sorte do primeiro vídeo que você tinha mais de cinco anos de experiência criando conteúdo, etc. Isso é o grande paralelo com o empreendedorismo em si, né? Muito bom. Então, às vezes realmente, não é o primeiro negócio que vai dar certo, não é o segundo negócio que vai dar certo, mas tudo isso cria um know-how, uma base muito boa para a próxima vez saber como lidar com situações. E é muito interessante como que o alcance orgânico que as plataformas têm pode ajudar um empreendedor a crescer. Hoje em dia a gente vê inúmeros negócios de dropshipping, inúmeros negócios especialmente pequenos crescendo no TikTok, isso deu muita oportunidade para negócios pequenos, porque ele tem um alcance que ele não teria antigamente com a mídia tradicional. A gente tem que lembrar que as redes sociais, 4,5 bilhões de usuários que a gente tem hoje em dia nas redes sociais, isso faz basicamente menos de 20 anos, né? A mídia tradicional tem mais de 100 anos, 120 anos, então eles têm todo o apoio institucional por trás. As mídia sociais são muito novas e às vezes não tem tanta base, tanto lugar para esse influenciador se apoiar. Então a gente vê muitos casos, por exemplo, de influenciadores não recebendo o que eles deveriam, fechando contratos abusivos, questões como luva de pedreiro, questões como inúmeras outras por falta de conhecimento do que vale aquela comunicação, o poder da comunicação do influenciador, né? Então é muito interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Será que essa mídia tradicional que tem hoje em dia o mesmo alcance que as redes sociais, será que as redes sociais não precisam de um lugar, de um espaço mais seguro que você consiga de leis, não de leis que eu digo institucionais, de leis assim, de ter uma base mesmo para o influenciador poder criar e saber como se comunicar, né? De que formas fazer um approach para uma marca, por exemplo, né? Porque é um ambiente muito democrático. Exato, isso é muito da hora. Isso é muito da hora, qualquer um pode começar. E eu queria até perguntar para vocês isso, que o JP vive isso na pele, sendo creator e o Lucas também empreendendo no setor, está em contato com vários creators. Como é que é o dia a dia desse cara? É, eu acho que isso o JP pode falar um pouco da parte do influenciador e depois a gente comenta um pouco sobre os empreendedores. O Lucas também era creator, tá? Você também já foi, Lucas? Já fui, já fui. Comecei com oito anos, né? Porque o YouTube era em 2008. Comecei fazendo também vídeos, assim, contando meus dias e muito antes do YouTube ser YouTube. Certo, entendi. E a mesma coisa que o JP tinha falado, né? Da gente carregar essa bagagem. Eu não cresci, eu não estourei. Não tive esse grande número de seguidores. Consegui produzir alguns canais que chegaram a números altos, mas os meus não. Mas nesse meio tempo a gente acaba adquirindo uma bagagem e o mesmo bichinho do empreendedorismo que pica a gente, faz a gente gostar de empreendedorismo, pica também nos creators. Então, quando tu vira um creator, quando tu começa a produzir conteúdo, tu vê as pessoas sendo impactadas com esse conteúdo, não quer mais fazer outra coisa, né? Então, tudo isso culminou em a gente montar uma startup, depois um negócio para creators. Vendo essa necessidade, esse gap do mercado que os creators precisam ter uma base. Eles precisam de lugares que possam ensinar eles, lugares que possam treinar eles para esse mundo. Às vezes eles vão estar um pouco distantes e precisam se conectar mais. E se a gente tivesse a oportunidade de passar todo esse nosso conhecimento para esses novos creators, que assim seja. Exato. Lucas, muito da hora o que você falou, muito mesmo, porque a gente não pode sonhar, eu acredito também nisso como pessoa, que o empreendedorismo é muito mais você ter do que você ter um CNPJ, ou algo do tipo. É um espírito e os criadores de conteúdo têm que entender necessidades do cliente, têm que lidar com pessoas, com audiência, construção de negócio, empatizar, criar uma comunidade. Tudo isso é empreendedorismo. Então, é muito bacana isso, esse espírito de aprender e levar a educação, também desenvolvimento para os creators é fundamental. É, e falando em pode sonhar, a gente quer dar essa oportunidade para eles realizarem os sonhos deles. Total. Então, igual o JP tinha mencionado antes, antigamente o sonho das crianças era ser astronautas. Eram ser astronautas e buscar o espaço. Mas esse sonho mudou. Hoje, 75% das crianças brasileiras sonham em ser influentes na internet. 75%? 75%. Caramba. E isso dá um espaço, é um universo, é uma galáxia inteira que a gente pode explorar para esses novos criadores de conteúdo. E muitas pessoas, às vezes, ficam chateadas. Pô, mas as crianças não estão querendo mais ser astronautas, pararam de sonhar. Não, elas não pararam de sonhar. Elas só mudaram esse sonho. E hoje elas podem, elas têm esse poder da comunicação, elas têm esse poder de poder levar esse conteúdo que impacta e traz felicidade para muita gente, para muita gente. É. E se falarem, pô, mas faz dancinha no TikTok, isso não é um conteúdo que agrega? Pode sim, pode sim ser um conteúdo que agrega muito e pessoas ficam felizes em assistir esse tipo de conteúdo. Muito. E se a gente consegue fazer o bem para uma pessoa, pelo menos, acho que para o creator, é uma missão cumprida. Total. Já estamos há 10 anos nesse momento de transição para o mundo de creators. e ainda existe muita crítica. Mas da mesma forma que em 2016, 2017, criticavam youtuber, falavam que youtuber não ia dar em nada, que youtubers iam falir. Hoje em dia, os youtubers estão morando no mesmo condomínio dos atores da Globo. Da mesma forma que falam que agora tiktokers é só dancinha, é só brincadeira, daqui a dois anos, onde é que eles vão estar? Então, é importante entender o papel social de um influenciador. Entender que um influenciador também é um empreendedor. Um influenciador também tem CNPJ. E o influenciador, ele tem que aprender a trabalhar com sua imagem, a trabalhar o seu negócio, a trabalhar com sua renda. É um grande momento de explorar o que o influenciador está deixando para as nossas futuras gerações. Porque da mesma forma que eu cresci com youtubers em 2016, tem geração agora que está crescendo com tiktokers. E daqui a seis anos, quem sabe o que vai ter. Então, você perguntou antes como é que é o dia a dia de um influenciador. O dia a dia de um influenciador é muito sob foco no criativo. É muito sob foco no criativo. Às vezes a pessoa pergunta, cara, quantas horas você gasta gravando? Duas, três vezes mais eu gasto pensando. Duas, três vezes? É, duas, três vezes mais eu gasto pensando. Então, às vezes um vídeo assim de 15 segundos para gravar... É um tempo muito maior de planejamento do que o de colocar a câmera na frente e gravar. Exatamente, exatamente. Tem-se uma distoância entre o criativo e o estratégico. Mas nessa área não existe diferença. A gente tem que ser criativamente estratégico e estrategicamente criativo o tempo todo. Que da hora. É, você é seu gestor, você é sua imagem, você é tudo. Sim. Então, ser influenciador também é um ato de empreendedorismo em si. Lógico. E é muito interessante porque eu vivi isso na pele. Eu tive que aprender os certos e errados. Eu vejo hoje em dia muito influenciador, cara. O influenciador chega lá e às vezes posta um stories para ganhar uma pizza. Posta um stories para entrar numa balada e tal. Cara, legal. Às vezes a pessoa não veio de uma situação que ela tinha esses privilégios antes. Mas teu story vale 600, 700, 700, 800 reais, cara. Entendi. Entendeu? Quando você posta uma pizza, você está falando que teu story está valendo 40 reais. Então, por exemplo. Às vezes vale muito mais a pena você postar um story tomando uma bebida famosa. Ou indo num... Consumindo um produto de uma marca grande. Porque isso é escalável. A gente só vai lá e marca eles. Não precisa ganhar nada com isso. Então, às vezes, o mindset do influenciador, por ele não estar antes nesse mundo de empreender e de entender com as marcas, por ser um ambiente muito diversificado, no sentido que às vezes você está numa sala que nem essa e de um lado vai ter o Luba de Pedreiro, que é um cara que era extremamente pobre, analfabeto, do interior. E na mesma sala tu vai ter, por exemplo, a Vivi, que é a filha de um dos homens mais ricos do Brasil. Sim. Então, dá tchau. Conversando com as mesmas marcas, comunicando de forma similar, tendo o mesmo emprego. Onde é que você vê isso em outro lugar? É muito bonito. Entende? Então, é necessário ter um ambiente em qual o influenciador consegue entender o que que ele deve fazer. Show. E como ele deve se comunicar. Para quando chegar um empresário lá e fizer um contrato 95-5, ele saber falar não. Ele saber falar não, não é isso. Ele saber falar, não, meu trabalho não vale mais que uma pizza. Entendi. Entendeu? Meu trabalho vale mais que uma história, mas o meu trabalho, ele está influenciando a comunicação de uma geração nova. É. Então, é muito importante a gente ter esse questionamento. É, e ainda tem pouco conhecimento sobre isso. Então, aí a gente está aqui dando uma série de pistas sobre o que é o trabalho da Basemaker também. A gente vai falar sobre isso. Mas, pô, o que você falou, JP, me lembrou muito de um conteúdo que eu vi esses dias nas redes sociais do Felipe Tito. Não sei se vocês viram. Sim. Que esse conteúdo, que ele conta que lá no comecinho, quando o Instagram era mato, assim, e ele fez... Ele não existia nem public post no Instagram. Ele conta que um dia ele ganhou... Pô, ele... Não vou me lembrar certamente, mas depois vocês pesquisam aí, turma, que é um baita conteúdo, assim, falando sobre essa economia de criadores. Que ele fala, pô, ele vai lá na Nike e compra uns produtos da Nike, com o primeiro salário dele na novela, algo do tipo. Ele chega em casa, publica uma foto e fala, obrigado Nike pelos recebidos e tal, uma baita marca grande, assim, e tal. Pô, beleza. Passou um tempo, ele recebe ligação do time de marketing da Nike, falando, pô, Tito, feliz que você recebeu aí tudo que você gostou, não sei o que, dos recebidos da Nike. Vem aqui para o nosso centro de distribuição pegar, a gente queria que você continuasse e tal. Aí ele estranha, assim, estão brincando. Como assim pegar? Pegar os produtos e tal. Aí ele chega lá, ele conta que ele viu e falou, pode pegar o que você quiser aí. Aí ele falou, não, mas quanto, assim? Chegando, ele não tinha a noção do valor do que aquilo representou para a Nike do resultado. Então, muito da hora isso que você falou. É um mercado gigante. Qual o tamanho desse mercado, que a gente estava comentando um pouco no off aqui, e quanto dá para fazer nisso? Não sei se vocês, necessariamente, vocês não quiserem abrir essa informação, mas quanto que dá para fazer tem gente fazendo aí? É, hoje o mercado de Crater Economy, que é esse mercado que é da economia dos criadores de conteúdo, ele movimenta anualmente 100 bilhões de dólares, de acordo com alguns estudos de Venture Capital por aí no mundo. E é um mercado que vem em ascensão. A WGSN fala que não é uma moda passageira. Crater Economy veio para ficar e vai continuar seguindo durante muito tempo. Então, assim, só nos últimos 3, 4 anos já foram 20 unicórnios no mundo inteiro dessa área de Crater Economy, desde plataformas que monetizam conteúdo, até ferramentações para esses creators. E até falando, assim, da Basemaker, que é a nossa empresa, depois a gente comenta um pouco. A gente também veio com essa proposta de monetização para o creator, mas também temos uma parte de ferramentação, o que é muito importante para que os creators consigam se fundamentar e conseguir construir mais conteúdo, ser um pouco mais criativo e abrir um pouco mais a cabeça para esse mundo de criação. Ser estratégico, né? Exato. É o que vocês estavam falando. É isso do ponto de vista macro. Agora, se a gente pensa no influenciador em si, o céu é o limite, né? É altamente escalável o quanto você pode ganhar sendo um influenciador. E também a questão de como influenciadores, muitas vezes, entram no mundo do empreendedorismo. A gente já viu em muitos casos, Carlinhos Maia, Deolane, independente do que você pensa dessas pessoas, Boca Rosa. Virando marcas, né? Virando marcas. E se eternizando muito além do rosto ali deles. Porque um dos aspectos já tem feito, que é a comunicação. É. Que é a comunicação. Conexão com o público muito forte, né? E hoje em dia, muita gente chega assim e fala, cara, eu tenho uma empresa, eu quero crescer no TikTok, quero aprender e tal. Cara, o que eu deveria fazer? Cara, hoje em dia não basta você apenas ter um TikTok, você ter um Instagram, você ter um YouTube. Não. Hoje em dia, você tem que entender que cada plataforma tem uma forma de comunicação específica. Sim. Cada plataforma trabalha com um objetivo específico. Então, cara, eu quero alcance, TikTok, eu quero credibilidade, Instagram, eu quero... Então, é importante entender isso. Entender como marca, por exemplo, o TikTok, como marca, às vezes você tem que sair um pouquinho da bolha do branding, né? Às vezes você tem que explorar a comunicação com os jovens mesmo, ou com o teu público-alvo de uma forma mais descontraída, porque o objetivo da plataforma é esse. É ser um negócio cotidiano. É diferente do Instagram, por exemplo, que tu vai colocar tudo no color grading. Exato. Da marca, vai colocar sempre a logo, as mesmas paletas. No TikTok não tem isso. Entendi. Não tem como ter isso, porque não gera conexão e uma estabilidade com o público. As pessoas querem ver vida real no TikTok. As pessoas querem ver vida real. E isso incomoda, né? E a gente tá vendo muitas notícias. Isso tira da zona de conforto, eu acho. Tira da zona de conforto. Inclusive, o governo tira da zona de conforto. Porque é um ambiente que dá essa possibilidade da gente comunicar 24 horas por dia, né? Eu gosto de fazer o exercício assim, pesquisa Paris no TikTok e depois pesquisa Paris no Instagram. Ou uma cidade assim. Esse teste deve ser bacana. Pesquisa. Tu vai pesquisar, por exemplo, sei lá, Washington no TikTok, vai aparecer imagem de manifestações, vai aparecer imagem de pessoas dialogando na rua, vai aparecer... Tu pesquisa no TikTok, né? Pesquisa no Instagram agora. É tudo color grade, bonitinho, olha como Washington é um paraíso. Só fotão. Exatamente. Só fotão. Então, isso incomoda. Isso incomoda. É uma plataforma que tá aí pra quebrar o que tava estabelecido antes. E até é muito legal pegar o perfil do próprio JP, porque ele produz conteúdo pros três. Os três principais de... Diferentes. Ou não. Ou são o mesmo conteúdo e vai pras três. Agora tá um pouco diferente. Tá um pouco diferente. Públicos completamente diferentes, né? Públicos completamente diferentes, cara. Se tu for ver, às vezes eu tô no Instagram, aí nos comentários, 60 a mais. No YouTube, a média da minha audiência deve tá lá pros 11, 12 anos. No TikTok é 15, 16. E no Instagram é mais de 20. Então, é o mesmo conteúdo atingindo três públicos completamente diferentes. Então, como é que tu vai pensar numa estratégia sem entender isso? Assumindo que é tudo igual, né? Assumindo que é tudo igual. Não é tudo igual, não é tudo igual, entendeu? Legal. Então, é muito importante ter esse momento de reflexão. Muito. Da hora. E essa coisa do empreendedorismo dentro dos mercados digitais, então da economia de criadores, é muito interessante a gente analisar o mercado. Então, ver que são ciclos que estão se repetindo. Tá. Porque antigamente a gente teve o YouTube, que foi o grande pioneiro nessa economia dos criadores de conteúdo, que descentralizou a comunicação, tirou a grande mídia, a grande massa das mídias tradicionais e colocou esse poder não só nas plataformas, né? Nas big techs, mas principalmente na mão dos criadores de conteúdo. Sim. E a partir disso, eles começaram a produzir esse conteúdo. Só que veja só, olha que legal. No começo do YouTube, todo mundo produzia conteúdo muito básico. Não tinha equipamento de gravação, fazia com o microfone estourado, fazia aquelas gameplays todas travadas. E assim, começou com as gameplays de Minecraft, fazer alguns vídeos de comédia e tudo mais. Essas pessoas tiveram uma barreira de entrada muito baixa no YouTube. Então, falando de 2010, 2011, 2012. Tiveram uma barreira de entrada muito baixa porque era só dar um play em qualquer aparelho que gravasse alguma coisa. Eles tinham lá um conteúdo que era assistido por milhares de pessoas. Com o passar do tempo, essa barreira de entrada começou a crescer um pouco. Então, já vindo mais para 2015, 2016, os youtubers começaram a produzir conteúdo de muito mais qualidade. Então, aumentou a barreira de entrada no nível estratosférico. Porque para você ter um canal que crescesse dentro do YouTube, você tinha que, no mínimo, ter uma câmera DSLR ou um celular muito bom que gravasse com uma qualidade boa. Que exigiu um investimento maior ali no início. É, isso aí. E o YouTube começou a cair a partir dali. Porque a barreira de entrada começou a ficar muito alta, não tiveram novos entrantes nesse mercado. Entendi. Então, o YouTube começou a decair um pouco. Depois veio a onda dos podcasts, daí começou a subir. E agora, com shorts, acredito que eles estão em uma ascensão. O que aconteceu é uma transição muito similar com o que aconteceu com o Twitter. O Twitter, ele tinha um limite de caracteres, que nem a gente fez aqui no começo do podcast. E esse limite de caracteres, ele obrigou as pessoas que, por exemplo, tinham blogs a incluir uma página, duas páginas de blog em sendo quatro caracteres. Por quê? Obrigou a criar conteúdo original para o Twitter. Conteúdo original para o Twitter e conteúdo rápido. Certo. Porque a gente está na geração dos 15 segundos. É, sim. Conteúdo rápido. E a barreira da própria comunicação. A comunicação no TikTok é muito específica, cara. Se isso não capta a pessoa nos primeiros três segundos, tchau. Três segundos. Três segundos. Você tem três segundos para fazer a pessoa ficar interessada no teu vídeo. Essa é a parte mais importante, você diria. É a mais importante, de longe. Então, existem alguns métodos. Eu posso entrar, se quiser, mas falar como... Vamos. Porque tem muitas pessoas que podem utilizar disso para alavancar, por exemplo, as vendas da empresa. Os métodos de comunicação para vídeos curtos que você consegue utilizar para captar aquele indivíduo. Então, por exemplo, a regra dos três segundos. Você precisa pegar a pessoa nos primeiros três segundos. Além disso, tem que fazer uma promessa. O que seria uma promessa? Um exemplo de promessa? Tem um vídeo muito bom, que é um cara que está botando vários barbantes em cima de uma melancia. E a melancia está ficando apertada, 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 apertada. E aí começa o vídeo assim. E aí tu... Eu quero ver essa melancia explodir, né? Eu quero ver essa melancia explodir. Eu quero ver quando, sei lá, a gente precisa... Exatamente. O cara fica 15, 20, 30 segundos naquele vídeo para ver a melancia explodir. Isso aí é um exemplo bem... Bem jogado, né? Mas tem como a gente usar isso, por exemplo, com storytelling. De maneira sutis. De maneira sutis. Que não foi uma promessa feita, tipo, verbalmente. Fica até o final do vídeo, para, tarará. Não teve isso. Foi com imagens, né? Sim. Por isso que empresas pequenas, por exemplo, dão tão certo no TikTok. Venha ver comigo como é que eu fiz o bolo de casamento de uma cliente. E começa a pessoa ficar até o final do vídeo que ela quer ver o bolo de casamento da cliente. Entende? Então, é muito importante você entender realmente como faz. Comunicação nessa geração dos 15 segundos. Espetacular. Não basta você ter uma câmera boa. Sim. Não basta você ter uma baita produção por trás. Boa. Não. O importante é a comunicação. Boa. Pronto. Boa. Da hora. E a partir do... A dúvida fica, né? A partir desse momento que esses novos TikTokers, essa nova geração de creators, já está construindo sua imagem, já construiu um público que acompanha, uma audiência. O que eles vão fazer a partir de agora? E depois? É. Eu acredito veementemente que todos eles vão migrar para o empreendedorismo e fazer algum negócio. Sim. Dá lá. Mas não sei como vai ser o futuro, se vão ter novas plataformas entrantes. E o caminho que é interessante, Lucas, nesse sentido que você está falando, cara, a gente recebeu aqui no Poder Sonhar a Aline, que é fundadora de uma marca que está super bombando o TikTok, a Mac, de alianças. Então, ela faz exatamente o conteúdo que o Jaype falou ali. Pô, eu estou embalando a aliança desse cliente aqui, que tem uma história super bacana para contar de como ele simboliza o amor através dessa aliança. E, pô, então ela nasceu já, já era uma joalheria, já existia a empresa, mas ela criou o conteúdo, ela assumiu, sentou na cadeira da estratégia de comunicação da marca e falou, vamos criar conteúdo original para o TikTok, porque aqui tem uma oportunidade. Então, marcas gerando conexão também a partir do TikTok, né? Não só o caminho inverso também. Muito bacana. Boa. Exatamente. E nosso objetivo, a gente poderia falar um pouquinho da base? Sim, vamos entrar nessa. É, que hoje em dia a gente tem várias coisas que levaram a solução para os criadores de conteúdo, né? A gente poderia elaborar um pouquinho o fim do cookie third party, né? A descentralização de certa forma e a necessidade de dar o valor a um influenciador que ele merece. Então, através disso, a gente vai convocar influenciadores para entrar na plataforma, porque a gente pensa em trazer essa solução para eles. Poderia elaborar um pouquinho mais? Sim. O nosso objetivo com a BaseMaker é 100% dar a base para que eles possam criar conteúdo e serem felizes como criadores de conteúdo. Então, a BaseMaker, em suma, surgiu desse sonho, ou desse novo sonho das crianças de se tornarem astronautas. Mas como modelo de negócio, ela surgiu pelo fim do cookie third party, que foi anunciado pelo Google até 2024. Pelo fim do quê? Do cookie third party. O que que é? Vou explicar mais ou menos como que funciona. Bem didaticamente... Não são biscoitos. Não são biscoitos, não são biscoitos. Boa. O cookie é uma ferramenta que está dentro dos navegadores da web. Aquele negócio que você aceita sem nem saber o que que é. É, é que nem os termos. Aceitou. Aceita. E os anunciantes, qualquer marca que anuncia na internet, usa desses cookies para segmentar o seu público-alvo. Então, pesquisa agora no Google sobre calças. Vai começar a aparecer um monte de anúncio de calças para você, porque esse cookie, o third party cookie dentro dos navegadores identificou que tu teve um comportamento. Seu comportamento. É, exatamente. E esse cookie third party vai acabar até 2024. Vai acabar? Vai acabar. Por conta de privacidade. Entendi. E a partir desse momento, os anunciantes começaram a ficar um pouco desesperados, né? Tipo, como que a gente vai fazer? Onde que eu vou achar meu cliente, né? É, nesse momento os dados começam a ficar muito mais caros. Tá. E dados são preciosos para esses anunciantes. Então, a gente precisava encontrar uma forma de segmentar melhor os públicos para os anunciantes, para que eles pudessem fazer essa segmentação. Tomar as decisões corretas. É, e às vezes racionalizar recursos de investimento em anúncio, então aumentar o retorno de investimento, diminuir o custo de aquisição do cliente. E é a partir disso que a Basemaker começou uma premissa de pegar esse público dos creators, dos influenciadores, que já construíram uma base nichada durante muito tempo. Sim. E disponibilizar para os anunciantes conseguirem hipersegmentar essas campanhas de anúncios. Da hora. Então, todo mundo aqui acompanha algum influenciador, algum creator. Certamente. Que fala sobre algum tópico muito nichado. Total. E se a gente conseguir fazer com que esse creator disponibilize, faça uma parceria com esse anunciante, para que eles possam se ajudar. Então, o anunciante pagando um pouco para o creator, para ele poder ter uma renda. E, da mesma forma, o creator está dando um público de qualidade para esse anunciante, essa é a forma que a gente encontrou de beneficiar ambas as partes. Junta útil e agradável, né? Tem um problema do anunciante que está procurando hipersegmentação, que às vezes tem dificuldade. Quando você pesquisa no Mercado Livre, uma coisa para a tua namorada, seis meses depois continua aparecendo para você comprar aquela coisa que não... Então, às vezes, o tráfego pago não é tão certeiro quanto deveria ser. Então, a gente traz essa solução para o anunciante, mas também traz essa solução para o creator. Que é o quê? De valorizar os dados do influenciador. O first party data do influenciador. Porque, muitas vezes, nem ele tem essa clareza muito grande, assim, de quem que é... De quem que o público dele consome, que produtos ele consome. E olha que interessante tocar nesse ponto. Quanto tempo que o influenciador demorou para criar o público dele? Às vezes foram anos. E tem uma forma deles monetizarem, deles botarem valor dentro desse público que eles construíram durante tanto tempo. Tudo que o influenciador tem é a audiência dele. É a audiência. Se não tem audiência, os conteúdos não são entregues para ninguém. Eles não conseguem atingir o objetivo, que é produzir esses conteúdos e impactar pessoas. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que todo esse tempo de construir um público, de construir uma audiência fiel, fidedigna, que é nichada, que é segmentada, possa ser usada por outros players. E isso monetize, de certa forma, o creator e que ele tenha novas possibilidades de continuar criando conteúdo profissionalmente através dessa monetização. Legal. Então, em suma, isso que a base maker faz, mas como estratégia de negócio, mas para os creators a gente realmente quer não só dar a monetização para eles, mas muito mais do que isso. Acho que o JP pode falar um pouco. A gente quer realmente trazer a base do influenciador, a gente quer acelerar esse processo para ele ter uma base. Então, por exemplo, como eu falei, os outros veículos midiáticos têm anos e anos atrás das costas. Você quer ser um ator, você recebe um certificado, você quer isso, tem curso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. O influenciador não tem tanta base assim. Então, o nosso objetivo é ensinar eles como utilizar os meios de comunicação, como utilizar cada plataforma. Ele fazer ele entender qual que é o valor dele, para que não entrem em nossas casas de empresários que às vezes estão tentando tomar proveito do influenciador. Estão tentando tomar proveito do influenciador. Sim. Então, a gente está querendo mudar essa dinâmica de poder e dar para o influenciador. Da hora. E através disso, a gente vai criar a Makers Academy, que vai ser uma academia como se fosse um curso completamente gratuito. Não é completamente gratuito no sentido que algumas aulas grátis... E depois vai pagar o freemium. Realmente é... Não entra em nossas cinco aulas grátis. Não, vai ser completamente gratuito. É só entrar na base, cadastrar e entrar. Sensacional. Completamente gratuito. Qualquer creator pode acessar. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque a gente quer democratizar isso. A gente quer fazer os creators poderem ter um local em qual eles entendem o propósito deles. Sim. Né? Porque às vezes... Olha que loucura. A agência, ela chega na gente perguntando qual é o nosso orçamento. Quanto você calma uma publi? Melhor. Interessante. Interessante. Mas quem que sabe disso? A agência. A agência já sabe o orçamento dela. A agência já sabe quanto é que ela vai gastar na campanha. Mas ela pergunta para o creator. Será que tem algum motivo por trás disso? Então, às vezes o creator não sabe o valor do público dele e acaba jogando baixo. Porque ele quer fechar e tal. Porque ele quer fechar e porque ele não tem noção. Porque às vezes, para aquela pessoa, 400 reais muda muito a vida dele. Sim. Muda muito. Pode ser. Então, o nosso objetivo é trazer essa possibilidade e essa consciência. Entender o valor do público dele. Muito bom. Ele passou dois, três anos construindo. Muito bom. E nesse sentido, só para exemplificar, já teve vezes que eu vi dois influenciadores que tinham o mesmo número de seguidores, o mesmo engajamento. Eram dois creators que eram muito equiparados em todas as redes sociais. que fizeram a mesma publi. Um deles cobrou mil reais e o outro cobrou 15 mil pela mesma publi. A mesma. A mesma. E a faixa de audiência? É basicamente a mesma. É igualmente. Engagement rate é bem similar. Sim. Caramba. Então, isso mostra quão arbitrário isso é. É. Então, o influencer precisa de uma base para entender quanto o público dele vale. E o nosso objetivo com isso, não só democratizar esse conhecimento para os creators, mas também outras formas de democratizar conhecimento. Então, dentro da plataforma, a gente está abrindo agora para os creators poderem se cadastrar. Tem uma wait list ainda que, aos poucos, a gente vai liberando acesso para os creators. Mas, os que já estão com a gente, já estão podendo desfrutar de alguns desses benefícios. Então, a gente está botando muito em contato deles com as marcas. Legal. Só que o nosso grande diferencial é que, assim, a gente quer empoderar esses creators. Legal. De certa forma. Show. Então, nós não somos igual aquelas agências que tiram 30% do creator para pegar esse budget. É. A gente dá praticamente 100% da remuneração para o creator, das publis, que ele vai fazer. Sim. E a gente só quer mesmo fazer essa ponte entre os anunciantes e os criadores de conteúdo. E fora isso, também nós, semanalmente, estamos lançando relatórios, trends, do que está acontecendo em cada plataforma. Legal. Não só na... Como... Plataformas como YouTube, TikTok, mas num contexto mais macro do que está acontecendo. Tô, tô. Nós também vamos disponibilizar outras plataformas de insights, analytics, de todas as... A ideia é que eventualmente vai ter. Desculpa, vai ter todos os insights do criador lá em um lugar. Legal. Vai ter as aulas do Academy, vai ter as formas de monetização. Então, vai ser um local onde o influenciador vai se sentir em casa. Sim. É um hub inteiro ali. É um hub inteiro. É um hub inteiro. É o sistema para ele se informar. Para ele não ficar perdido. Foi isso que eu senti quando eu comecei a crescer como um influenciador. Foi a sua dor lá atrás. Exatamente. Então, se você é um anunciante, está procurando maneiras inovadoras de pegar um público e perceber metado, ou se você é um influenciador e quer fechar mais publicidades e tem esse hub de acesso, se for possível, seguir lá a gente no Instagram, basemaker.co. Correto? Isso aí. A gente tem mais coisas aí para lançar. Boa. Boa. Animal. E até... Vale falar também que vai estar tudo na descrição do vídeo também, turma. Maravilha. Acho que a intenção principal da gente ter vindo hoje não foi divulgar a basemaker, mas é legal falar nesse lance de empreendedorismo que a basemaker é VC funded, né? Então, a gente tem um fundo de investimento por trás. A ideia nasceu dentro de um fundo de investimento que é a Antler. Antler é um dos principais fundos de investimento early stage do mundo. Nasceu em Singapura, veio para o Brasil no ano passado. E existem muitos fundos de investimento hoje que estão apostando em Crater Economy, que todo mundo que está assistindo aqui o Pode Sonhar pode ir atrás. Então, até sexta-feira... É, vai acabar amanhã. A gente está gravando na quinta. O iCombinator lá nos Estados Unidos está com inscrições abertas. A Antler no Brasil acabou de fechar essa próxima turma, mas logo mais vai estar divulgando o próximo cohorte. Para empreendedores que têm esse sonho de começar nesse mundo de venture capital, de começar uma startup e não começar do zero. Sim, total. Então, ter um apoio de um fundo de investimento, que seja hands-on, como a Antler é com a gente, eles são... A Carol e o Marcelo, que são partners lá, são pessoas excelentes. Então, ajudam vocês demais. Exato. Legal. São investidores que já têm um trade record, um track record, aliás, de grandes empresas que investiram, já tiveram unicórnios. Então, ter esses fundos de investimento é essencial. A gente fez uma captação pré-seed para investir na tecnologia e essa captação fez a gente conseguir tirar esse negócio do zero, que estava no PowerPoint, muito early stage. Pode falar qual foi a captação? A captação pré-seed foi 150 mil dólares. Animal. Animal. E, assim, todas as pessoas... E basicamente fazem de PowerPoint, ou seja, você como empreendedor, você tem a possibilidade agora de realmente mostrar suas ideias e desenvolver elas muito cedo. Sim. E o mais legal é que, pô, é muito mais que o dinheiro na conta, né? Sim. Igual vocês falaram, pô, é mentoria, é o acompanhamento, é o smart money ali, que é um ponto que quase todos os convidados aqui do Pode Sonhar, que levantaram recurso em algum momento da sua trajetória, e esse é um baita aprendizado aí para os empreendedores falam, que muitas vezes não é pela captação, pelo dinheiro na conta, ou pelo ego de ter lá um valuation, um DX milhares ou milhões de dólares, mas sim por todos os recursos e conhecimento e experiência daquelas pessoas que investiram e aportaram no negócio mais do que o dinheiro, a confiança delas. Isso é muito bacana. Porque em empresas, assim, 150 mil dólares é muito dinheiro, só que ao mesmo tempo é muito pouco dinheiro. O dinheiro vai muito rápido. Não, mas a tecnologia, né? Desenvolver a plataforma, isso é caro. Então, muito mais do que o dinheiro, eu acredito que é esse smart money. É ter um acompanhamento de pessoas que já passaram por isso. Então, a nossa sócia lá do fundo já tem mais de 20 anos de experiência. Isso é o que eu tenho de idade. Sem contar o know-how, né? Eu e o Lucas estamos na faculdade, cara, às vezes uma semana, lá naquele ambiente, tipo, cara, você aprende que você aprende um semestre na faculdade. Então, eu imagino que muitas pessoas estão assistindo aqui que são jovens empreendedores e também estudam, vão ver essa história e se identificar. Porque realmente, é uma coisa de dar outra. Muito legal. Realmente, conhecer esse mundo de venture capital, ir atrás dos fundos de investimento que investem em early stage, para esses empreendedores que estão começando, que têm uma ideia de negócio, mas não sabem como tirar do papel, às vezes ainda moram com os pais, ainda não têm uma renda, mas tem esse sonho já, o bichinho do empreendedorismo já picou. Vai atrás, né? De um fundo de investimento. Tem a Antler, tem vários outros que a gente pode mencionar aqui, mas que eles vão dar esse aporte desde o day zero, ou antes até, né? Quando uma startup não tem nem PowerPoint ainda. Investem nas pessoas e as pessoas criam ideias brilhantes e ótimos negócios. Muito legal. Estou aqui falando muito sobre essa economia, eu adoro falar sobre isso e a gente acabou atrasando um pouco um quadro que é super especial, mais clássico aqui no PodSmart, que a gente não pode deixar de fazer, que é o quadro da venda do objeto inusitado. Então, a gente sempre gosta que, do ponto de vista que todo empreendedor também é um vendedor, a gente desafia aqui os nossos convidados a venderem o objeto inusitado. Surpresa, a cada episódio a gente muda esse objeto que é bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street. Você pode vender qualquer coisa, me manda essa pênada aqui. Você pode vender qualquer coisa, vender isso. Então, vou pegar o objeto aqui pra vocês. Diferente dessa vez, super inusitado, trouxendo uma malinha e foi uma... uma furadeira, cara. Uma furadeira, cara. Olha a cara dos caras. A cara dos caras. Como vender uma furadeira. Mas, enquanto vocês dão uma pensadinha leve aí, eu vou deixando um recado pras marcas que queiram nos apoiar aqui no Podo Sonhar, falando nesse assunto tão relevante de economia dos criadores. Então, se vocês querem dar voz a mais novos jovens empreendedores aqui que estão fazendo acontecer movimentando a economia do nosso país, não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse vídeo do YouTube, do canal do Podo Sonhar Podcast, tem um formulário e o nosso e-mail. Nós vamos ficar muito feliz em conversar com vocês sobre isso. Fechou? Tamo junto, turma. E aí? Sai? Sai essa venda. Bem, vamos aproveitar que estamos falando do poder dos vídeos curtos e fazer um vídeo curto mostrando os poderes exato a 15 segundos. Tem como colocar os próprios celulares na ponta da furadeira e mostrar o quão rápido ela vai girando. É verdade. É uma possibilidade. Tem como a gente criar uma persona pra furadeira e trabalhar em cima disso, colocar uns olhinhos aqui e tal. Já tem até nome. Não vou falar que não estão patrocinando, mas já tem até nome a gente pode criar um user bem criativo sobre essa furadeira. E acho que o mais interessante de tudo que é o mais inovador, hoje, nenhum produto no mercado, só essa furadeira, tem a capacidade de fazer vídeos que movimentam 360 graus. Exatamente. Então, essa furadeira tá equipada com um mecanismo aqui na ponta em que a gente pode acoplar a sapata do tripé das câmeras, colocar aqui na ponta e girar. Sapata do tripé, bom termo. Exato. E dentro dessa sapata do parafuso, vai prender a câmera, a gente vai poder fazer vídeo girando 360 graus. Sem contar que daqui a um mês vamos lançar também um adaptador pra colocar uma ring light na furadeira. Vai ter novas features. Exatamente. E vai vir com dois luz LEDs extras pra você gravar nossos TikToks por sair da furadeira. Boa, muito bom. Essas novas features da furadeira elas só vão estar disponíveis pra quem comprar agora com preço especial. Então, a furadeira tava saindo por R$1.565,00. Nossa. Agora, promoção só pra quem escuta aqui o Pode Sonhar tá saindo R$159,00. E um vídeo do JP. Exatamente. animal. Então, é só entrar no link do TikTok e acessar nossa plataforma. Prometo que não é dropshipping. Entra lá e... Boa, boa. Se vai ter o vídeo do JP junto, sabe o que nós podemos pedir pra ele, Lucas? Dá uma palinha de um dos personagens pra nós aqui ao vivo no Pode Sonhar. Eita, tem um personagem... É assim, tem um personagem que eu faço que é o Sócrates. O que é o Sócrates? A gente faz uns questionamentos. Uns questionamentos diários, assim, que às vezes você não tá conseguindo dormir. Então, é mais ou menos assim, ó. A gente tá entrando no teu quarto... Esse é o original? Esse é o original que você vai fazer. Você entrou no teu quarto ter um carinha assim no cantinho da esquina do quarto, assim, ó. Por que que o quadro negro é verde e o house preto é branco? Por que tudo junto é escrito separado e separado é escrito tudo junto? Verdade, velho. É verdade. Muito bom. Muito bom. Tá aí o questionamento diário. Boa, excelente. Excelente. Por que que a bota a gente calça e a calça a gente bota, né? Questionamento de milhões. Verdade, velho. Verdade. Cara, é muito engraçado porque já recebi mensagem de pessoas que falaram que o professor de filosofia botava o vídeo desse personagem de Sócrates nas aulas e tinha criança que eu conhecia que sabia quem era o Sócrates do TikTok mas não sabia quem era o Sócrates filósofo do TikTok. Então, pra tu ver o alcance que tem as plataformas digitais, né, cara? É o... É uma influência em todas as indústrias, né? Educação, olha que bacana. Mas, turma, a gente sempre gosta de passar esse desafio da venda pra quem tá nos assistindo aqui. Então, se vocês acham que conseguem vender a furadeira aqui melhor que o Lucas e o Jaype manda uma DM pra gente lá no Pode Sonhar PDC que a gente vai ler a melhor resposta no episódio aqui adiante. A gente vai querer saber também. Vamos ver, você sai coisa melhor. Muito bom. Turma, caminhando já pro finalzinho do nosso episódio eu queria agradecer infinitamente vocês, Lucas. brigadão, cara. Um prazer demais, Jaype. Muito bacana saber sobre a história da Basemakers de vocês como criadores. Vocês realmente estão bolando uma solução, uma plataforma gigantesca que vai impactar positivamente não só as milhares de vidas dos influenciadores mas também de todos os consumidores que estão ali dentro consumindo esse conteúdo. Muito bacana. Parabéns de verdade. Obrigado. Mas é nosso de estar aqui bater esse papo e falar um pouquinho do Crater Economy, né? Uma coisa que a gente passa por baixo do tapete mas é muito importante pra gente entender como tem tal alcance midiático hoje em dia e como que esse influenciador às vezes merece um tratamento melhor, não é? Sim. Total. Muito bom. E que a gente possa cada vez mais criar possibilidades pra esse universo digital que a gente possa fazer essas crianças de hoje em dia que sonham não mais em ser astronautas conseguirem alcançar as estrelas mas alcançar as estrelas de um jeito diferente criando conteúdo e impactando o mundo. Muito bom. Eu não vou conseguir finalizar melhor que ele não. Muito bom. Então, turma, valeu demais. Turma, pra vocês que assistiram até aqui muito obrigado. Se vocês gostaram desse episódio não se esqueçam de curtir esse vídeo de se inscrever no nosso canal e do mais importante de comentário que vocês acharam. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no Pode Sonhar Podcast no YouTube em todas as plataformas de streaming de áudio no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e muito obrigado. O Pode Sonhar é uma produção do Oxe e Poder 360 para o Poder Empreendedor uma editoria do jornal digital Poder 360 O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.